E aí gurizada, beleza? Só pra avisar, manas, a gente tomou todas as precauções devidas, nos higienizamos com álcool gel, tudo certo pra fazer esses vídeos, beleza? Então, só pra deixar o recado. No Tag de Volta, galera, então vamos trazer o primeiro vídeo de desafio de futebol aqui no canal. Trazendo o Carlos, que é um inscrito muito antigo aqui do canal. Fala, galera, tudo certo aí? Sou goleiro aí, que fui convidado aí pelo grande amigo no Tag Games aí. Cara, vem nessa força aí, vamos fazer várias defesas aí. Guilherme que já participou da Copa Cirrose, já participou do... Tu participou de o que mais? Ah, beleza. Aquele fiasco, aquele fiasco. E aqui, a gente temos o Francamente Gui, pode ter muita gente que conhece. O cara tá chegando lá aos 500 mil inscritos, vai ter vídeo no canal dele também de desafio gravado nesse mesmo dia. Então, vou lá e se inscreve e dê like também no vídeo, beleza? Então, esse vídeo vai ser desafio de travessão, vão ser três cobranças pra cada um. Quem acertar menos, fizer menos pontos, vai ter um castigo no final que a gente vai ver depois como é que vai ser, beleza? E também... Tá gravando ainda? Tá gravando, pai. E também, só pra deixar lá dentro, se bater na trave, vai ser cinco pontos. Se bater na travessão, dez. Se bater na furquilha, que é entre a trave e a travessão, pra quem não sabe, vão ser quinze pontos. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí no final, vou ter que usar a calculadora, porque, né? Tá, meu, vamos tirar na pedra da sua camisola, então. Claro, mas isso não vai dar certo. Tu é o primeiro que tem que abrir, tu tem que... Ah, vai eu lá, vocês estão com medo, meu. Meu, cara vai dar. Dá a brilhante pra ele. Profissional! Surgiu, não é, Dapur? A pitua, tem que espalhar. Quem é que vai bater primeiro, meu querido? Eu, meu querido. Foi, tá ali com a pitua e foi, se preparando. Bota o goleiro, vou pegar a bola, ó. É verdade. Na boa, na boa. Ó, meu, força, pelo amor de Deus. Se ela não bateu, não tem força pra você ir na bola. Vai, vai, vai. Ah, não. Vai, vai na sequência, vai na sequência. Passar. Eu não vou pegar a pitua de volta. É, fofó. Faltou a pitua, vem com a bola. Faltou a pitua! Faltou a pitua! Ah, não ia, mano. O goleiro é um minho. Faltou a pitua, mocha. Faltou a pitua, mocha. Tem a pitua sem gobrança. O goleiro é um minho? Essa bola é desgraçada. Eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci, eu esqueci. O cara tava automático, velho. Meu, o que que eu tava treinando, você senta esse barco de... Eu esqueci, eu juro. Olha que a dona trave mesmo. Ninguém viu, não gravou. Oh, 10 pontos, hein. Tô com 10 pontos, não quero nem saber. Tô, sim. E assim, meu, tá bom? O aluno foi direto pra uma versão. 10 pontos pra mim. Olha que ela trave. O ataporça, hein. Na realto fica do lado. A gente ficou do lado do lado. Na realto, só um fininho. Fica de... Francamente, gui na bola agora. 10 pontos pra mim, hein. Se fosse no meio do gol, era 20 pontos, já. Se fosse no meio do gol, era 20 pontos, já. 5 pontos! 5 pontos! Foi na trave, mano. Foi na trave, mano. Foi na trave. 5 pontos, poucamente vi. 10 pontos pra mim. Agora eu vou. Já não vou levar bola. Eu acho, velho. Ah, deixa que eu bote, deixa que eu bote, deixa que eu bote. Tão fita os meus, velho. Brasil. Espaqueu, ele vai levar bolado, hein. Esse é o crack. Esse é o crack. Esse é o crack. Isso é o crack. O crack? Esse é o crack. Vai tomar no futebol. Vai tomar no futebol. Tem que bater? Eu perguntei, eu perguntei se podia. Tu pode começar por hoje tu quiser, mas... Tem que bater o gelo, vamos lá. Eu quero aquela bola. Não, não, muito moleiro, não é meu? Vai pai. Não, não, não. Não, não, não. Vai, pai. Quero fazer mais uma sessão de batida? Não, não, não. Quer mais uma? Para quê? Para trabacear, né? Para trabacear. Para trabacear, para trabacear. Vai... Vai só me mirar, tá ligado? Meu, um para cada um, né? Não, não. Sim. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, meu, nem se castiga, esse bicho erra. Ó, certo. Ah. É, tem que acertar, meu. Não, vinga aí por nós. Não é no meu nome, desculpa. É, Carlos. Claro. Desculpa, Carlos! Já foi todo mundo, é isso? O castigo foi esse. Foi o castigo mais suave. O meu? Nem lembro de que eu sou de rebote. Ah, foi em cima a gente acha. Sai agora. Fazia três rodadas ou duas? Duas ou três? Ah, com o campo sete? Ah, com o campo sete? Ah! Não vai ficar gripado? Não, meu. Acho que é o outro aqui, tem que bater as três. Esqueci, esqueci. Já se pressionou pra vergonha. Não, eu não ouvi barulho. Eu não ouvi barulho. Tem que voltar. Não pegou. Não pegou. 2,5. Pegou no chão primeiro, hein? Tá gravado, hein? Vou botar o replay aqui. Tá gravado. Vamos ver logo a foto depois. Saiu? Calma aí, cara. Falta agora? Falta. Vamos. Vamos. Vamos! Eu consegui empatar com ele Não faz uma garrafinha E feito Agora parou o vento né A bola já pega Bola É Olha isso mano Até a balaca faz parte do jogo né Aham A bola só Bateu A bola pegou na furquira Não vai Vai desempatar com nós Vai desempatar com nós Só o goleiro É pai Vai desempatar com nós depois Ah que isso Já pegou Mas vamos desempatar Alguém está contando os pontos disso ai Eu estou Sim Contar o que é um ponto Pita Apita Se for uma furquira é 15 Você at Concetou a furquira mano É Não Persönsão Ismael Apita Pinta, pinta aqui e vamos. A gente pediu a pinta, eu nem espero a pinta. Pinta, pinta, pinta. A Gabi canta. Agora quando for pra acertar gol, a gente vai acertar. Bota a força nessa pontuídea, hein? Pelo amor de Deus. A gente tá com o rosto. A gente tá com o rosto. Eu quero te dar uma pressão aqui, né? Só acertar te dar uma pressão. Não, tá bem legal. Não, não tem nada a acertar. Não, não tô nem obrigado a acertar. Não, obrigado a acertar, não, porque o Mauro não acertou também. Então eu sei que se eu der uma merda, eu vou com a mesma. Não, é assim, se o Mauro acertou, porque não vai ter que acertar aí. Pai, sem vergonha de você. Eu perdi, eu perdi. É um gol mesmo. Eu acertei. Se vocês vão acertar aí... 65 horas por dia. É um gol. Um gol, um gol, um gol. Um gol. Um gol, um gol. Um gol. Um gol, um gol. É o boné! Vai, mano, tá chutando aí! Abita aí, abita aí! Tá chutando, mano! É, trava! Boa, eu dou volta! Barbaria! Caraca! Aqui, ó! É o mundo mesmo! É o mundo mesmo! É o mundo mesmo! É o mundo mesmo! Aqui não! Aqui não, meu Deus! Eu só tô sabendo que eu vou tomar a bola pra preparar! Só mudando, né? Eu tô escondendo que eu tô escondendo! Eu tô escondendo, né? Eu vou botgar e eu escondendo que eu tiro a bola! Isso aí tá tudo bem? Eu fiz algumas caixas! Eu tô escondendo demais! Então, eu sou fã acondendo demais! Eu Laden, eu sou fã acondendo! Tá louco, mano. O cara é que tá dando uma apanhação pra ele. Tá louco, pai. Tá louco. O cara parece que eu ia tomar um pouco. Eu quase caí, né? Eu acho que... A última. Chega. Vamos pro próximo. Mais maravilhoso que todo mundo já viu no YouTube. Guilherme, deixa o like, se inscreve no canal. Não se esquece que vai ter vídeo lá no canal do Francamente Gui. É isso aí. Valeu, um abraço. Fuli. Fui.